Pessoal, vou fazer a demonstração desse relógio da Champion. É um relógio quadrado, é tamanho grande. Ele é 4 cm por 4 cm. Olha que lindo! Ele... Marcadores em número. A pulseira dele é uma pulseira com mais brilho. Essa é a demonstração agora do fecho, que é super seguro. E ele acompanha o certificado de garantia de um ano. E também acompanha o kit semijóia de coraçãozinho. Olha só. O brinco. E a gargantilha.